Olá! Hoje vou estar ensinando a aumentar os giros da sua câmera do Roblox. Lembrando que isso não tem solução de resolver, mas tem como aumentar as vezes que vocês giram a câmera. Bom, sem mais enrolação, vamos para o tutorial. Já vamos começar abrindo as configurações e vamos caçar por gerenciamento geral. Ou se vocês quiserem ser mais rápido, vai na luta de pesquisa das configurações e bota ponteiro. Vamos clicar em mouse e trackpad. Quanto mais lento nós deixar a velocidade do ponteiro, mais giros vamos dar. E também se deixar muito lento, sua sensibilidade no jogo ficará muito dura. Agora vou abrir o Roblox para vocês verem. Outra coisa também que temos que fazer aqui no jogo é abrir as configurações do jogo. Se o seu não aparece essa opção, sensibilidade da câmera, é porque você tem que abrir o jogo apertando a tecla do teclado, para o Roblox entender que você está com teclado e mouse. Aqui na sensibilidade do jogo, quanto mais você aumenta, mais você vai poder virar a câmera. Vou estar girando a tela, para vocês verem que posso girar bastante. Aqui já chegou o limite de giros, que posso dar, não tem como virar mais. Uma dica, quando for PVP não fique deixando a seta do mouse parada não, até porque vai chegar uma hora, que vai chegar no limite, e isso vai te atrapalhar na hora do combo. Bom galera, o vídeo foi, e se qualquer dúvida comentem aí, que vou estar respondendo, até um próximo vídeo, tchau.